O tio Chico, eu tenho uma preocupação sobre essa questão dos veículos elétricos. A gente vê muito esse apelo, ah não, os carros tem que parar de serem movidos a combustão e tem que ser um veículo elétrico. Só que no contexto do Brasil, direto a gente fica em risco de ter apagão. Como é que a gente vai fazer para suprir isso tudo de carro elétrico na rua, sendo que para o uso básico, às vezes, a gente entra em crise, sabe? Eu estava falando isso com o doutor Assar agora, eu vi uma matéria no Jornal Nacional falando sobre veículos elétricos, o crescimento. São 90 mil veículos elétricos hoje no Brasil, circulando no Brasil contra 59 milhões de combustão, 60 milhões, algo do tipo. A diferença é absurda. Mas o crescimento de veículos elétricos, 90 mil, é muita coisa para um país que não tem infraestrutura nenhuma. E veículos que passam dos 130 mil reais, bem caro para um brasileiro convencional comprar e sem infraestrutura para poder carregar esses veículos. O cara não tem muitas vezes como carregar em casa. Muita gente que compra um carro desse acaba carregando em shopping. Tem muito caso desse, o cara não tem como carregar em casa, ele não quer pagar 10, 12 pau. 20 pau para comprar aqueles carregadores ultra rápidos para botar na garagem dele e ainda pagar toda uma infraestrutura. Geralmente algumas marcas dão toda a instalação. Você paga 20 mil, dependendo da marca que você compre, 20, 14, 15. E aí o cara faz toda a instalação e você ganha... Ganha não. Você ganha a instalação e você compra um carregador ultra rápido, você bota lá na garagem do teu prédio. Mas muita gente não tem nem essa infraestrutura. E aí faz o quê? Compre um carro elétrico, eu conheço gente que fez isso. E carrega nos shoppings. Fica carregando nos shoppings. Fica de graça. E aí carrega e é isso aí. Vai vivendo nessa vida louca aí, carregando em shopping. Porque tem aqueles pontos gratuitos. E eu conversando com a doutora Sara, foi exatamente isso. O Brasil não tem infraestrutura para poder manter essa distribuição de rede elétrica. Se houver um boom, todo mundo compra um carro elétrico. Nós teremos o apagão, literalmente. Então o Brasil não tem nenhuma condição hoje de... Hoje? Hoje. E acredito que pelos próximos 12, 24 meses, a gente também não tem não. Então é uma coisa gradativa. Isso vai ser ajustado de forma gradativa. Até porque o brasileiro não tem condição nenhuma de comprar um carro elétrico. O brasileiro comum não tem. E vai ter que ter uma mudança muito grande na infraestrutura de distribuição e de geração de energia. E a energia pode ficar mais cara. Porque a gente tem energia limpa, mas essa energia limpa, às vezes quando dá seca, não chove, acabou. E aí tem que ligar a termoelétrica. A termoelétrica é mais cara. E aí? O cara está pagando o preço de combustível, proporcionalmente isso vai batendo na eletricidade. Esse é o problema. E hoje a gente está nessa. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, hoje eu não vejo vantagem nenhuma em ter um carro elétrico. Eu. A não ser que eu tivesse grana para comprar um carro e para manter essa estrutura. Hoje, carro elétrico é só para quem tem grana, galera. Quem tem dinheiro mesmo. Esse cara, ele está valendo a pena. Porque ele não está gastando nada. Ele compra um carro e é nada mesmo. Sabe o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Você tem grana. É engraçado. Porque era para quem não tem grana ter um benefício, mas hoje não. Como é o início da eletrificação, só quem tem muita grana está se dando muito bem. Eu vou dar um exemplo de quem comprou o elétrico da BMW, que é lindo, por sinal. 100% elétrico da BMW. Ele custa em torno de 300 e pouco, quase 400 mil reais. E esse carro, ele tem uma autonomia de 300 e poucos quilômetros. Ele é lindo, pequeno, compacto. E você pode fazer o seguinte. Você tem... Eu, se eu tivesse grana, grana mesmo, eu compraria esse carro aí. Ou até mesmo eu compraria um Renault desse. Esse Renault. Esse Renaultzinho aí. 142 mil reais, eu acho. 140 e poucos mil reais. O preço de um é mais caro do que um Renault Duster já turbo. E aí, o que é que muitos desses que não têm essa grana, têm a grana, mas não querem... Deixa eu até corrigir. Têm grana, mas não querem investir nesse carregador dentro de casa. O cara que faz economia de palito, não tá afim. Ele paga 200, 300 pau no carro, mas ele não quer comprar esse sistema na casa dele. O que que ele faz? Ele carrega no shopping. É zero. Não gasta nada. É sério, gente. Eu conheço gente que tá fazendo isso. O cara vai no shopping. Ele carrega no shopping. Ele larga lá... Ele vai pro shopping. Larga duas, três horas carregando o carro no shopping enquanto ele tá lá. Vai dar a volta no shopping e tal. Tá lá carregando o carro, depois ele vai pra casa. Ah, mas ele paga o estacionamento. Paga. Paga 10 reais, 15 reais, sei lá. E ainda vai fazer alguma coisa no shopping. O tempo que ele tá fazendo alguma coisa no shopping, resolvendo alguma coisa, alanchando, almoçando, tá o carro dele carregando. E ele faz isso. Obviamente que ele não faz isso todo dia. Ah, mas seria mais barato ele fazer na casa dele. Mas ele tem que pagar o sistema. Ele tem que comprar o sistema de carregamento, que custa 20 pau. Muita gente tá fazendo isso. E não gasta muito. Gasta pelo estacionamento. Mas não gasta quase nada. Carregando no shopping. Ou então alguns pontos de carregamento gratuito. Pensa nisso. Mas daqui a alguns anos, obviamente, isso não vai ter mais, né? Não vai ter mais ponto de carregamento. Hoje é porque o carro elétrico é algo diferente. Mas se todo mundo tiver carro elétrico hoje, ferrou. Acabou. Vamos ter apagão. É loucura mesmo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.